Música 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 Vamos lá. 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 Música Música Bom gente, então é isso Só gravei esse pedacinho de vídeo aí mesmo No final ali Mas, deu tudo certo Então, espero que vocês tenham curtido Esse vídeozão, se curtiu Deixa muito seu like, se inscreve No canal, ativa o sininho pra não tá perdendo Nem o vídeozão Me segue lá no Instagram também Que lá eu posto várias coisas sobre meu dia a dia O que tá acontecendo no tempo real Eu posto lá pra vocês, né Então, é isso daí Tamo junto, é nóis E até os próximos vídeos Uuuui Música Música Música